Este é o segundo programa que continuarei a falar das romarias que se realizam na ilha de São Miguel e também no Canadá, em Folha Riva, na Graciosa, na Ilha Terceira, mas a sua origem, sem dúvida, é na ilha de São Miguel. Hoje vou suportar a minha intervenção num documento do Movimento dos Romeiros de São Miguel. Irei falar sobre a estrutura e a disposição do anjo. Saímos à rua, e digo saímos porque nós todos somos romeiros, ano após ano, para satisfazer o compromisso de fé que se realiza na Coerésima durante o período de seis semanas, terminando na quinta-feira santa. Começam por volta das quatro da manhã de um sábado e terminam no sábado seguinte, depois de uma volta completa à ilha de São Miguel, e percorrendo as casas e ermidas onde é enfocada Nossa Senhora e todas as igrejas onde se encontra o Santíssimo Sacramento e tanto com padroeiros a Santíssima Virgima e outros santos. Os nossos ranchos de romeiros constituem-se por freguesia a paróquia e possuem uma dimensão variável que habitualmente oscila entre os 30 e os 100 romeiros. Exclusivamente só participam homens. Há exceções, há ranchos que não atingem os 30 romeiros e há uma exceção, nomeadamente o rancho de rabo de peixe, que às vezes ultrapassa os 100 irmãos. Todos se tratam por irmãos, desde o mais novo ao mais velho, sem olhar ao estatuto social, à profissão, à proveniência, vivendo esta fé num encontro com Deus. Cada romeiro apresenta-se vestido num conjunto de trajes de passeio e desportivo, mas é recoberto por acessórios que nada têm a ver com o modo de vestir do nosso dia-a-dia. Um chai-lhe do género que aqui está pelos ombros. Uma saca às costas. Um lance ao pescoço. Um terço. Um terço. E um bordão na mão. O rancho, quando tem marcha, adota uma afirmação constituída por duas alas. Fazem-se à estrada, como toda a gente conhece, em duas filas paralelas, razando alto à Alva Maria, atravessando povoados, galgando montes e evitando os deslizamentos de terra que acontecem muitas vezes nas nossas ilhas. À frente, segue a cruz, que normalmente vai ao peito de um dos irmãozinhos mais novos. Ao seu lado, seguem os guias. Conhecedores do interneário, previamente traçado, marque o ritmo da caminhada para chegarmos já às localidades da pernuta logo no final do dia, pelas 19 horas. Ao meio do rancho, entre alas, segue o lembrador das almas que têm-se a cargo de anunciar e pedir orações especiais. Por exemplo, quando passa por um cemitério, recordando todas as almas, anunciando aos romeiros a rezarem por elas. Seguindo-se, os dispenseiros, que são dois normalmente, são os únicos a sair do rancho, com permissão, para sair do rancho, para tratar das refeições, medicamentos e acompanhar algum irmão que necessite de ajuda junto dos centros de saúde. atrás vai o mestre, que sobreentende em tudo o que é necessário para o bom êxito do jeito da romaria. Nomeia os labradores do rancho, cuida da preparação da romaria, a conservação da paz, a harmonia entre todos os irmãos, a desdisciplina, zela para a fidelidade das orações pedidas, delega e designa quem deverá fazer as orações ao longo da caminhada e organiza e preparar atividades após a romaria. No rancho de Romeiros, da matriz São Miguel Arcanjo, de Vila Franca do Cão, da qual sou irmão, o irmão mestre, Carlos Vera, todos os anos procede à emissão do manual do mestre. Este é o exemplo do manual do mestre. O manual do mestre consta tudo o que se vai passar na semana da romaria. as meditações, as orações que irão ser feitas, para além disso, também contabiliza todas as orações, todas as orações que serão feitas, os cânticos, o controle dos tempos das refeições, controle dos tempos das refeições, dia a dia, a hora de chegada, o local, a hora da partida. também do dia a dia, vai sempre tomando nota o lugar de onde vai passando. No primeiro dia, se venhamos, a visita à igreja de São José da Ribeiração, foi às 7h40, no ano de 2003, ou no ano de 2015, foi às 7h45, ou à chegada à Feijão de Cima ou à Feijão de Baixo, à Igreja da Senhora dos Anjos, foi às 5h30 da tarde, ou às 17h25, no outro ano. Toma nota todos os controles dos tempos de onde vamos parando e, para além disso, resista quantos quilómetros se faz nesse dia. Por aqui, venha saber o controle do tempo, que no primeiro dia o rosto de Romérios de Vila Franca do Campo, que sai da vila e vai dormir à Feijão de Cima, realiza 32,6 km. Ou seja, todos esses campos são contabilizados dia a dia, após dia, dono da Romaria, o local, as igrejas e a hora em que lá passamos. Depois tem o resiste das orações. Aqui, ela resiste a todas as orações. A Ave Maria, o Pai Nosso, as Glórias, a Salve Rainha, a Via Sacra, os terços que são pedidos pelas presentações, pelas retenções dos irmãos, o terço da Prenoita, o terço ao Papa Francisco, aos padroeiros e às nossas famílias. depois consta também todo o Evangelho dia a dia em que nós estamos em peregrinação. Também há um espaço para se tomar notas em branco, para ir tomando, para cada irmão poder ir resistendo aquilo que vai sentindo durante a regraída. e as quadras que são feitas em que poderia há quadras de entrada numa igreja. Estamos em vossa presença com esta oração sagrada. Dá-nos agora a licença da entrada na vossa morada. E, por último, o Gohan, também, neste mesmo manual, consta a composição de Gohanes, como é feita a distribuição, quem é que os irmãos que vêm à direita, quais são os irmãos que vão à esquerda. A formatura consta em da oração da saída, a salva da Nossa Senhora, a aceleração da palavra quando é necessário. ou seja, é um manual que nos acompanha toda a remaria. E, por último, até a previsão das condições climatéricas. É um manual que está feito para o mestre, dá acesso, é que todos os irmãos têm acesso ao manual do mestre e que tem até o testemunho final em que este conta as minhas notas que tomei no final ou durante a romaria. Sem dúvida, é um manual extraordinário para o dirigismo com uma plenitude e uma eficácia extraordinária no tempo, na precisão da chegada a todas as fragosias, a todas as igrejas e às pernotas. Já faço romarias há mais de 10 anos e nunca me ter recordo termos chegado a nenhuma fragosia depois das de nove horas. Essa ação do mestre também é apoiada por um contramestre que lhe assolia em todas as funções. E, atrás de Rons, segue solidariamente o procurador das almas, que é a ué de ligação espiritual entre os irmãos romers e as pessoas que ocorrem às janelas e às ruas durante a sua passagem. Este irmão recebe os pedidos de oração que são humildemente solicitados por quem cita o irmão que está a ver passar o rancho solicita uma oração. Por exemplo, um Pai Nosso a Nossa Senhora da Paz por uma intenção particular. um Pai Nosso e uma Ave Maria ao Senhor Santo Cristo dos Milagres pela intenção e pelas melhoras do meu marido. E, depois, este irmão que pede essa intenção compromete-se a rezar uma oração no número de todos os irmãos que compõem o rancho. O comprovador das almas são partilhados angústias, testezas, medos, dores, esperanças, fé, alegrias, abraços, lágrimas, sorriços que são guardados no seu coração e nas contas do seu terço e depois partilhadas e rezadas por todos os romeiros de ronço. é precisamente pelos caminhos, através da intuação do canto da Ave Maria que os romeiros se fazem anunciar e, sobretudo, manifestem a sua fé na capacidade de Maria interceder junto do seu amado filho. Ser romeiro entre os assurianos é um modo de vida, está estranhado na sua alma, é uma forma de ser e está na vida de todos e todos os dias. atento ao que se passa à sua volta sempre pronto para assurriar e a dar o verdadeiro testemunho do amor em Cristo. No próximo programa irei falar sobre os símbolos dos romeiros que são o terço, o lance, o chai, a saca e o perdão. Até à próxima, se Deus quiser. Tchau.